A... ... da Avenida Municipal, o presente do Paulo Lú요, do de Segundo, a Poupa Nascida, das Avenidas do Rio de Janeiro, da DAVIS, da Avenida, da publicação da Universidade. Das Globo de Foz do Veracau da Vanneira, do Ponte Bandeira, da SESSO, da Caminândia da Mesquitura, da nossa Avenida Atlântica, do Rio de Janeiro, que é que se acabeça! Com a Avenida! Oê! Com a Avenida! Associação! Des5, com a Avenida! Tem o sonho de criança, tem o sonho de criança, é a bebida da defança. A dança, na avenida é sumada, tem zapata na planta. Teu seguido é o samba, tem a sujeira, da energia do teste. A dança, na avenida é sumada, tem o sonho de criança, é a bebida da defança. A dança, na avenida é sumada, tem o sonho de criança, é a bebida da defança. A dança, na avenida é sumada, tem o sonho de criança, é a bebida da defança. A dança, na avenida é sumada, tem o sonho de criança, é a bebida da defança. A dança, na avenida é sumada, tem o sonho de criança, é a bebida da defança.